E aí galera, beleza que é o Clyde? Volto com mais um vídeo aqui pro canal e trazendo mais um episódio aqui do nosso... Nosso Pokémon FireRed Extreme Randomizer e galera, Nuzlocke né? E eu tô colocando aqui ó, Battle Styler no set, que um inscrito aí me avisou que tem que deixar nesse modo pra quando você derrotar um Pokémon não aparecer aquele yes ou no pra você mudar de Pokémon. Eu não tava lembrado disso aí. E galera, olha só que eu dei uma upada em todos os Pokémons, olha só, geral nível 16 menos o King, que ele já vai upar, já deixei ele aqui no jeito de upar mesmo, olha só. E o Rock, ele tem os golpes aqui, tem Takeo, tem Fox Energy, tem Vital Throw e tem Arm Trust, que é uma boa hein véi? E aqui ela tá aprendendo só o Gust, só o Gust e o... é, tá do mesmo jeito. Então bora lá né, pra MT Moon, uma corrida, foi o inicial tá galera? Olha, o inicial daqui, não o inicial, que inicial é o encounter aí, o nosso encontro da caverna. Então, lá vem a evolução, bora ver quem vai ser, bora ver. Porra! O Itinbel, é, beleza né? Evolução bizarra véi, foi bizarra mesmo. Crazy Poids, olha só, os golpes que ficaram bizarros. Mas beleza véi, tem um ataque até foda, eu só batalhei contra alguns NPCs aqui. Eu comprei aqui também alguns repelentes, só cinco mesmo. Então bora lá né? Ah não, eu vou logo aqui, que é que tem item não é? Pra gente pegar. Ah, tem uma batalha contra um Rocket, que vagabundo véi. E aqui vem só com Ramo Rage, beleza né? Eu tenho o Pack, que tira até um dano até bacana. O bicho usou Luke One, que nem que é isso. Sei que vai ser bem de boa, embora o bicho, é, pensei que o bicho ia ter... É, aquele negócio que aumenta a defesa, mas beleza. Então galera, a série aí tá tendo até um feedback bacana hein véi. Vocês estão gostando muito aí da série hein? Ah, vou usar o Pack aqui, tinha esquecido né? O bicho ali é Ground e inseto, mas beleza, já foi. Então galera, já vai deixando aí seu like, se tá gostando aí da série véi. Se for novo, inscreva-se no canal também. Tem um Star Pieces aqui, não tenho... Aí tá, poxa, Larva e tá... Usar logo isso aqui, pra gente já pegar um XPzinho bacana. Ih, beleza né? Poison Pounder, eu vou colocar no lugar do Lear mesmo. Vou tirar só Poison Pounder mesmo. Não vou colocar o Nelos lá do Paralyze não. Eu nem vi véi, o vídeo... Onde tem todos os itens escondidos. Olha só que a gente assinou o Quill. Que massa hein? Era pra mim ter visto. Depois, depois é que eu vou ver véi. Colocar aqui o Groot. Eu sou o Groot. Então beleza, vai lá. Um Ekans, era uma boa né? Poderia ser. Batalhei aqui também né? Como eu tô falando. Outro Makuhita. Makuhita tá forte. Ele levou ele nível 24, então. Dá um upadinho nele aí. Bacana hein? Ah, também tinha um cara me aconselhando de upar. Agora eu também não lembro véi. E aí só um Escape Rope. Tem três aqui que eu vou vender. Me aconselhando aí pra mim tipo upar determinado nível aí. Cada pouco. Tipo, assim que eu acabar o vídeo eu upar cinco níveis. Mas aí não dá pra mim véi. Depende. Eu upo do tanto que eu tiver com vontade aí véi. É assim que eu faço. Não boto um nível tanto assim. Também não gosto de upar tanto. Esse cara aqui eu vou... Será que ele tem um Munstone? Ganhou o Attraction se eu não me engano. Groot aqui. Vou derrotar logo esse cara. É o jeito né? Pra mim derrotar ele. Se ali já tiver um Munstone. Vai ser uma boa. Pelo menos eu já evoluo. A Queen pra ver o que ela vai vir. Aí agora o nome ficou bizarrão aí do King. Veio um Ipimbel. Agora ficou bizarrão véi o nome. Espero que eu não perda pra esse vagabundo aí né. Eu também não quero perder o Groot. O Groot vai ter que levar. Ou ele vai morrer pra esse vagabundo. Ah beleza. Errou esse Skitty. Agora é um Source Kit. Vai levar. Não toma Hit Kill. Beleza. Só um super efetivo de leve. Só que a coção de HP. Deixa eu só ver aqui. É como eu falei. Ficou esquisito agora. Ah um Eater véi. Ah eu tenho um Rappi né. Pra amitizar. Olha só. A gente acha Corefish. Interessante né. Esses Star Piss. Depois eu vou vender aí. Só um né. Na verdade que eu tenho. Vou trocar por Pokebolas. Não sei se eu enfrento. Não acho que eu não vou enfrentar o Ginásio Amistia. Nesse vídeo não. Deixar pra outro vídeo aí né. Esse aqui vai ser. Beleza. Esse aqui vai ser só. A gente ir pra capturar o Encounter lá da Rota. Da frente. E também batalhar contra o nosso rival né. O Kai. Beleza. Aprendeu o Low Kick. A gente bate com isso aí. A gente bate um pouco. Mãos. Pesados. Ah beleza. Um Stone. Então bora ver logo. Pra quem a Queen vai evoluir. Porra. Usei Escape Rope pra que véi. Bosta. Usei sem querer. Vou logo evoluir aqui. Eu dou um corte pra me voltar. Para lá. Então bora lá. Eita. Vai o Plum. Olha só véi. Só a evolução bizarra. Poderia ter vindo outro véi. Melhor não é? Crolo. Crolo. Ah. Tô enganchando agora no nome. Então eu vou dar aqui um corte. Então beleza. Bora lá. Aqui no MT Moon. Que é cheio de itens escondidos véi. Mas como eu falei. Eu não sei. Onde fica eles. Aqui vai ter o que? Aqui antes tinha um. Revive né. Então bora ver o que tem aqui. É um revive. Vou logo. Descartar. Não. Eu vou vender. Pelo menos eu. Eu gasto. Tudo de repel aí. Só mudar aqui. De pokémon. Colocar o rock. Para a gente. Ver ele aí. Vai batalhar contra o vagabundo aqui. E ele veio só com o rope. Espero que ele não tenha golpes voador. É mais. Eu acho que esse bicho não tem não. O tipo dele é só para enfeitar ele mesmo. Ele voa. Ele não tem. Esse golpe aqui ó. É bom que. Bate várias vezes. E tem mais chance de dar. Crítico. Porra. Olha só. Ficou envenenado né. Só que aí. Eita. Por fim tratinho. Eu vou logo. Usar o Vitor. Troll. E beleza. Caiu. Eu vou logo usar o Antidote. Que eu não posso perder ele não. Perder tá fudido hein. Tem um lutador bom desse aqui. Ih. Beleza. Também não posso ficar usando itens de cura. A tua não. Vagabundo véi. Tá. Poxa véi. Agora eu já ia perdendo ele. Agora eu mando aqui o Mario. Ih. Mata esse vagabundo aí. Agora é só usar o Guts. Guts. Beleza. Agora é só trocar. Pra mim não deixa ele por primeiro. Porque o bicho. É lento hein. Manda aqui. E já usar lá o que. Um repelente. Tem um 3. Eu acho que dá pra mim sair da caverna. Espero que os fósseis. Estejam alterados. Não quero que sejam os mesmos. Isso aí. Ah. Já fiz cagado aqui. É. Como é que eu ia saber. Aí não foi cagar né. Como é que eu ia saber que ia mandar um voador. Agora é só usar o Rock Troll. E mandar esse Spearway pra Valen. E não espero que não mandem nenhum Pokémon meu pra Valen. Agora foi pra Valen. O Rinald FDP. Beleza né. É o repelente acabou. Mais um Larvita. Olha só. Que poderia ter sido o Wincounter. Mais um Amunstone. Eu acho que não dá pra me evoluir não né. Agora eu tenho que ter uma Leafstone. Pra mim. Evoluir. Que merda hein. Vai demorar hein. Pra gente conseguir uma Leafstone. Um Raidon. Agora Double Kick na cara aí. Beleza. Deu um crítico. Agora sim. Agora um Swable. Não Snumble né. Na verdade Swable da onde. É normal. Vai tomar só um. E. Beleza. Caiu. A Queen aqui levando tudo hein. Em geral. A Queen. É agora ele ficou Traveco. Olha só. Evoluiu para um macho. Ele ficou macho. Olha só. Thunder Punch. Travecão hein. Porra velho. Tu não pode perder não. Agora eu uso. Esse aqui. Poxa velho. Vagabundo é um crítico né. Não posso. Deixar assim não. Vou ter que mudar né. Pro King. Pelo menos o King não ficou Traveco. Tá normal ele. Beleza. Deixa logo esse vagabundo envenenado. Pra gente. Já derrota ele mais fácil. Saiu um Double Kick. Se quer que o bicho não tenha em pé. Esse aqui é o louco hein. Do Mais Ernazloco. Olha que esforço mesmo. Tá de boa hein. Do vagabundo aí. Pegou outro fóssil. E. Bora lá né. Paralisado aqui. Vou ter que ir até trocar. Não quero arriscar perder não. O Mario que é o mais fraco velho. Que vai ser mais fácil. Quando a gente perder aí. Não tem item. É. Só que não né. Fio. Aqui então agora a gente vai ter outro encounter não é. Olha que tem tem escondidos. Aqui tem um cara que ensina os socos aqui. Tem um item aqui que é um Razor Berry. Razor Berry né. Na verdade. Bora ver. Pra quem eu vou ensinar aqui. Que não vai dar pra mim vir. Aqui agora. Aqui tem um Mega Punch. Deixa eu ver o que é que aprende. Vou colocar o Mega Punch nele aqui. Ah velho. E a Nitro desse aqui é uma bosta. Ah não. O Atahel é ácido. Olha só. Eu não vou ensinar não. Esse aqui é o ácido. E esse aqui vai ser. O que é Mega Kick não é? Bora ver qual é o golpe. É. Dá pra me ensinar pros mesmos. O Grain. Que bosta velho. O Grain. É. Eu vou ensinar no lugar do Flare. Só pra ensinar mesmo. Pelo menos. O que eu recupero HP. E o ácido. Só de duas. Vou ensinar pra uma corrida aí. Pro Rock não é? Bicho fica OP. Vai que o bicho evolui pra outro. Vou colocar no lugar do Teiko mesmo. Já foco o Energia ali. Pra gente bater em outro Pokémon aí. Então galera. Aqui tem encontro novo. Tem uma Poké Bolite aqui. Será que é o que? Hydro Bomba é? Hydro Pump. Ah não. Aqui Construction. Hydro Pump. Olha só. Vê esses tempos aqui. Tão loucão. Então aqui tem caldo. Bora ver quem vai ser aí. Beleza. Um Vulpix. Essa daqui eu não esperaria. Seria um Vulpix. Mas beleza né. Se o meu aqui não morrer não conta hein. Como morte. Só avisando aí. Seis. Tá puxa. Ih. Beleza. Deixa eu ver aqui. O nome pra ela. Tá galera. Coloquei esse nome aí. Rabo Quente. Só de zoas mesmo. Vai que o bicho vem em molde. Esse aí ia ser foda hein. Veio o Nave que é aumentar a Speed. Se eu não me engano. Então. A gente tem que achar uma Firestone aí né. Possivelmente. Ainda bem que ninguém morreu. Mas. Geral. Ficou fodido aqui. A equipe. Véi. Mas logo no rivalzão. Deixa eu te dar um surno vagabundo. Ih. Pra lá né. Vender logo que o item. O revive. E ali também tem um item escondido. Bora ver. Qual vai ser ele. Não. Puxa. Aqui ó. Cadê? Revive. Tenho um. Ih. Beleza. Pronto. Só vender mesmo. Que a gente não pode usar. Aqui ó. Que tem. Onde é. Aqui ó. Harry Candy. Beleza. Esse cara aqui descola um item. Se eu não me engano. Não. Esse aqui fala só das. Signas. Com esse. Tem um aqui que descola um item. Que eu tô ligado. Esse aqui é o Tear. Alguma coisa. Ih. Beleza. Não galera. Eu acho que eu vou ensinar o vídeo por aqui. Eu não vou. Batalhar. Contra o rival não. Próximo vídeo é de batalha. Então galera. Esse é o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like. Inscreva-se no canal. Próximo vídeo galera. Fui. Tchau. Tchau.